Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Celso Jr. aqui pra mais uma dica rápida pra ajudar vocês a otimizarem a edição e também pra facilitar o corte da música. Eu sei que a maioria das vezes que a gente vai fazer uma edição a música nunca bate com o tempo certo. Principalmente se a gente quer colocar no Instagram que geralmente você quer colocar em um minuto. Eu tô com um projeto aberto de um cliente onde eu selecionei a música de um minuto e quarenta e nove. E eu preciso colocar em um minuto pra que ele coloque no Instagram dele. Eu vou utilizar uma técnica aqui pra fazer o corte da música certinho e usando uma opção que fica bem escondida aqui no Premiere. Bom, escutando a música eu já percebi, eu posso até expandir aqui eu uso a tecla aspas pra mostrar pra expandir aqui porque eu só vou trabalhar com a faixa de áudio. Eu descobri que esse toque é aqui e esse toque aqui são os mesmos. Então eu vou cortar, jogar pra baixo e vou ter que alinhar esses dois toques. E quando a gente vai fazer assim por mais que a gente coloque o zoom no máximo talvez ele não alinhe. Joguei um frame pra lá e um frame pra cá. Ele não alinha. Ele não consegue alinhar os dois certinho. Então uma opção bem escondida aqui no Premiere é você clicar com o botão direito. Aqui na numeração do tempo e vem show audio time units que eu não faço a mínima ideia do que que seja e você consegue dar um zoom maior. Olha o tanto que eu consigo dar o zoom. Dando esse zoom eu consigo facilmente jogar pra frente e bater certinho. Consigo dar mais zoom ainda. Tá vendo que essas duas batidas estão corretas? Essa batida que eu queria que desce. Pronto. Eu consigo vir fazer o corte. Eu vou voltar pra opção que eu quero e ele mantém. mesmo eu voltando pra opção sem o show audio time units ele permanece certinho. Então eu venho corto. Eu posso cortar aqui na frente jogar pra cima e deletar esse áudio onde eu não vou utilizar e vamos ver como que ficou a música. E eu consegui cortar a música certinho no tempo para encaixar em um minuto. Essa função me ajuda bastante fazer os cortes da música pra que ele não fique dando aquele frame errado e fazendo com que o corte da música fique perfeito. Bom, espero que essa dica tenha ajudado vocês. Espero que vocês consigam cortar a música muito mais rápido. Tem me ajudado bastante. Fico muito feliz por vocês estarem assistindo aqui. Espero que vocês aprendam cada vez mais com as minhas dicas. Um gigantesco abraço e até mais. Ah, e não esquece de se inscrever. Falou! E não esquece de se inscrever.